Fala galera, mais um vídeo, canal PlayHard, meu nome é Sam do YouTube, pra quem não me conhece ainda, meu nome é Bruno, pra quem já conhece, tô hoje com mais um vídeo, e galera, foi revelada aí a primeira caixa de presentes, revelado mais ou menos, né, porque já tinha vazado antes o que que ia ser, e parece que tá tudo se confirmando, parece que a gente vai ter o Mago de Gelo, vai ter aí a Armadilha de Gelo, como eventos especiais do período de Natal, lembrando que esses três presentes não vão ficar pra sempre no jogo. Infelizmente, eu gostaria de ter o Mago de Gelo no Clash of Clans sim, mas quem tá ligado no canal desde sempre, tá conferindo tudo que eu lanço pra vocês, falando o que que é oficial no jogo, o que que é vazamento e pode ser que venha, pode ser certo aí, divinha ou não, então se você não é inscrito, tá faltando só você, mano, desce a página, clica no botão inscrever-se, me ajuda aí divulgando o canal pros seus amigos, se você já é inscrito e concorda comigo que os vídeos aqui são muito insanos, vamos chegar em 1 milhão e 700 mil inscritos antes do fim do ano, eu quero só esse presente de Natal, velho, então me ajuda, velho, me ajuda aí, vai divulgando aí o canal e tamo junto, bora ver esse novo feitiço, como que ele funciona, velho. Já abri direto no meu jogo, Surpresa do Noel, é um novo feitiço que tá aqui na sua fábrica de feitiço, todo mundo tem, todo mundo tá liberado isso aí, e ele causa 900 de dano no CV11, é um feitiço de dano, como se fosse o raio, o terremoto, Surpresa do Noel é um feitiço de dano. 900 de dano no CV11, no CV10, se eu não me engano, 837, vai diminuindo de acordo com o nível do seu CV, da sua fábrica de feitiço. Vamos ver como que ele funciona, vamos pegar ele aqui, vamos testar ele nesse mapa dos Goblins aqui, vamos ver como que ele funciona. Tem aqui o feitiço, ele não tem nível escrito nele, é um nível universal, vamos jogar ele nesse canhão aqui, vamos ver se ele mata o canhão. Pô, passou o Papai Noel aqui no cacete aqui, velho, olha isso, jogou uns presentes, não matou o canhão, velho, será que o raio mata esse canhão? Esse canhão mata a tatu aqui? O raio mata, velho. No CV11, por exemplo, esses feitiços tem uma função bem semelhante, que é juntar com um feitiço de terremoto, dois feitiços de raio, ou então dois feitiços aí novo, Surpresa do Noel, pra destruir uma defesa aérea e tentar um ataque aéreo que tá sendo muito utilizado. Depois que você joga o feitiço aí, Surpresa do Noel, ficam alguns presentes na vila do cara, velho. Esses presentes podem ser coletados depois, igual você coleta os corpos aí das tropas que morrem depois de um ataque e ganham um pouco de elixir. Uma curiosidade que o pessoal não sabe é que esse feitiço já teve no jogo anos atrás, velho, no evento de Natal, eles estão trazendo de volta. E uma curiosidade é que alguns players conseguiram deixar dentro da fábrica de feitiço, até hoje, o feitiço aí, Surpresa do Noel. Então, se você for louco, não sei se a Supercell vai liberar isso dessa vez, de deixar o feitiço na sua fábrica de feitiços sem usar durante muito e muito tempo, pode ter certeza que sua conta no jogo vai ser uma conta muito especial, velho. E eu até tentei deixar esses presentes aí do Papai Noel nos cantos da minha vila, mas eu não consegui, porque quando você dá um clique ele já desaparece. Eu devo ter clicado, sei lá, jogando, gravando algum vídeo, devo ter clicado sem querer e devo ter perdido esses presentes. Galera, pra finalizar, vamos jogar aqui 5 feitiços nesse mapa dos goblins. Eu tenho algumas tropas aqui, vamos tentar entrar aqui primeiro. Vou entrar com esses golems nível máximo aqui, vamos tentar entrar por aqui. Rainha Arqueira, Grande Guardião, tem um gigante aqui também, vamos jogar ele também. Eu tenho 5 feitiços aí, é Surpresa do Noel. Vamos jogar eles aqui nessa vila em algum lugar. Será que só os heróis fecham essa campanha? Eu não lembrava que era tão fraca assim, velho. Torre Sherbet. Vamos ver aqui, nós joguei sem querer em algum lugar aqui, aonde que eu joguei? Joguei um aqui, ó. Joguei um aqui, vamos jogar agora 1, 2, 3, 4. Olha só, olha a quantidade de trenó vindo por cima da vila. Que doideira, mano. Olha os presentes. Lota de presente, mano. Olha que da hora. Olha que da hora. Se você quiser ter uma vila top, enche sua vila com esses presentes. Eu acho que os heróis fecham esse mapa sim, olha que doideira. Casal nível 45 e Grande Guardião nível 20 fecham esse mapa junto com alguns golems. Vamos finalizar aqui. Não tenho o que esperar terminar isso e beleza. E tamo junto, galera. Quem curtiu esse vídeo, deixa um like, manda para os seus amigos aí, para quem não está entendendo nada sobre as novidades dos eventos temporários de Natal. Vão ter mais dois presentes, ou seja, mais duas coisas novas no jogo que vão permanecer pelo tempo aí do Natal, pelo tempo do evento de Natal. Então você precisa ficar ligado aqui no canal PlayHard para vocês acompanharem como que vai funcionar, como utilizar, qual a melhor forma de utilizar e muita zoeira com essas coisas, velho. Tamo junto, canal PlayHard é nóis. Fui. Flash é o jogo onde eu cresci, nas batalhas e nas guerras muitos irmãos eu perdi. Não pensei que foi fácil chegar aonde estou, viajando e estudando nunca muda e quem não sou.